Música O Mega Drive tem uma cena ativa e focado no desenvolvimento e lançamento de novos jogos antigos para ele, campanhas bem sucedidas de Kickstarter levam a clássicos modernos como Xenocrisis e Tango Wood Mad Stalker Full Metal 4, em setembro deste ano, ele foi divulgado pela editora japonesa Columbus Circle Recentemente a empresa relançou o lendário show-up Glee Lancer e alguns outros títulos A versão de Mad Stalker para o Mega Drive é baseada na versão original do X68000 Conseguem competir com ela graficamente, mesmo com menos cores e menos detalhes No game você joga com um robô, você não pode se mover para cima e nem para baixo nos ambientes Como o Streets of Rage, além disso, você é restrito a só ir para a esquerda e para a direita, assim como o Ninja Warrior As fases são preenchidas por outros robôs que você precisa de lutar e toda fase termina com uma batalha de chefe Os movimentos lembram bastante Street Fighter 2, onde você pode fazer ataques mais fortes e mais fracos Até mesmo realizar movimentos especiais, como uma corrida rápida e um apercante poderoso para causar danos massivos Além de uma melhora de saúde de vez em quando, não há nada útil para encontrar ao longo dos estágios As lutas no game duram pouco, mas são rápidas e divertidas no início Porém, logo perde um pouco a graça por causa dos chefes irritantes com táticas baratas Frequentemente você só pode derrotá-los fazendo outra estratégia barata repetidamente Existem continuos ilimitados e graças a isso o jogo não se torna muito difícil Pelo menos não no normal O que Medestalk tem ao seu favor graficamente são sprites enormes Que são tão grandes como em jogos de luta um contra um Os movesets de cada robô são bastante grandes, resultando em muitas animações de sprites legais O cenário com os mechas urbanos também é bem apresentado com enormes paisagens urbanas Intactas e também destruídas para percorrer No entanto, não há animações de fundo, deixando uma impressão de cenário sem vida A música é um rock melódico com algumas linhas de baixo muito rápidas e bateria cativante Aparentemente, o compositor original se juntou ao projeto Revival E ele realmente mostra que a qualidade de som aqui está entre as melhores do Mega Drive Especialmente na sessão Ritma As composições são bem escritas e se encaixam perfeitamente no jogo Embora sejam iguais nas duas versões, elas soam um pouco melhor no sistema da SEGA Os efeitos sonoros não são nada de especial Mas você apenas tem que amar o fato que eles ampliaram o clássico efeito sonoro de explosão de animes da época A Mega Cat Studios lançou mais um novo jogo para o Mega Drive O jogo é descrito como sendo ação horizontal com influência de títulos como Strider, Osman e também estilo Hagane Com visual bem parecido com a série Kamen Rider E também Roger Dean, o ilustrador inglês notório por seus trabalhos realizados para bandas como Yes e capas de jogo como Shadow of the Beast Tenzer é um dançarino profissional e quando li isso pela primeira vez, fiquei imaginando como isso se encaixaria adequadamente ao gênero de ação plataforma Os desenvolvedores tiveram uma visão brilhante, no entanto, à medida que implementaram a jogabilidade frenética mais lindamente orquestrada Isso se desenrola ao longo de 40 fases, embora passar por cada nível na maior velocidade seja muito divertido Isso tem um custo, pois você não será capaz de coletar o ouro que é largado pelos inimigos caídos Muitos desses tipos de inimigos precisam de apenas um ou dois golpes para serem destruídos O que mantém uma incrível jogabilidade intacta Tenzer está equipado com lâminas afiadas que podem causar danos rápidos e pode ser disparado em seis direções através de seu controle No entanto, há um problema grave ao meu ver, pois você não pode se mover e atacar ao mesmo tempo Você precisa destruir todos os inimigos que puder, enquanto evita projéteis de vários ângulos usando sua habilidade de salto duplo e triplo A chave é um momento estável e suave, onde você se encontra voando sem esforço a cada estágio em velocidade loucas E aqui o jogo absolutamente brilha e você percebe a visão que os produtores tiveram foi brilhante O ouro adquirido é extremamente importante para o progresso do jogo, pois você precisará dele para adquirir atualizações cruciais Ao completar cada fase, você receberá sua pontuação para o nível, pontos de bônus, a quantidade de ouro é coletada A próxima tela exibirá atualizações do jogo que podem ser adquiridas Existem vários power-ups de transmutação, como fogo, pedra, água Cada um pode ajudá-lo tremendamente, especialmente durante as lutas contra chefes A transmutação da pedra é uma das minhas favoritas, pois bloqueia projéteis e se usada perto o suficiente, também causa dano aos chefes O fogo também é excelente, pois oferece dano à distância, onde você não terá que arriscar a chegar perto para usá-lo Tenzin apenas não mantém a aparência da era icônica de 16-bits, mas também a dificuldade pode aparecer bastante fácil no início Mas isso muda rapidamente, você tem uma barra de saúde que permite apenas 3 golpes Isso pode acontecer rápido, você só tem uma vida, e é quase um fliperama nesse aspecto No entanto, nem tudo está perdido, dedique algum tempo ao longo dos primeiros estágios para obter o máximo de ouro possível E então você poderá usar essa moeda para um estado de economia E você pode então trabalhar no sentido de adquirir uma capacidade de transmutação e depois de comprá-la Ela será sua para sempre, até desligar o console Os produtores do game criaram alguns pixels e trabalharam na arte impressionante para a Tenzin Há muita ação e efeitos em cada estágio, mas o desempenho do jogo permanece em 60 quadros Este é um elemento crucial devido a rapidez com que o jogo se move E tenha certeza que os desenvolvedores trabalharam incansavelmente para que o console conseguisse isso Tenzin oferece uma nova e emocionante aventura para o Mega Drive A jogabilidade emocionante que mantém a sólida os 60 quadros por segundo Isso proporciona uma experiência intensa que parece fenomenal Os sprites de 16-bits à direção de arte foram implementadas são fenomenais A dificuldade é remanescente adequada desta era e levará os jogadores a aperfeiçoar seu tempo e golpes Já se passaram 32 anos desde que o Mega Drive chegou e ainda estamos analisando os jogos para ele Tempos incríveis graças aos desenvolvedores incrivelmente apaixonados pela plataforma Journey to Oblivion é um jogo novo original para o Sega Mega Drive Um jogo de Shumamp ainda com em desenvolvimento no qual você terá que defender o planeta Terra de uma invasão alienígena O jogo lembra muito jogos clássicos como Gradius, A-Type, dentre outros Jogando a demo, vendo alguns gameplays Logo você percebe o quanto o jogo está bonito graficamente Cor e bens escolhidas, cenários de espaço bem impressionante Com fundo cheio de paralaxe Efeitos sonoros são bastante ok A música do jogo pelo menos Nessa demo fica tocando uma música sinistra e cheia de nuances de esperança As animações de sprites inimigos do jogo são muito bem feitas No mais, espero que esse jogo veja a luz alguma data próxima Se quiser ver alguma conversa interessante sobre o game Vou deixar o link do canal do meu amigo Luiz Lá ele fez uma live conversando com o programador e desenvolvedor do jogo Deixarei o link, mas está na descrição do vídeo Demon of Asterborg é um novo título para o Mega Drive Que será lançado em cartucho físico e também como ROM para downloads, emuladores e everdrives O jogo é uma plataforma com alguns elementos de Metroid e Castlevania Inspirado com muitos outros títulos do Mega Drive como Ghost in Ghost e Mickey Mania O jogo promete explorar o máximo do console da SEGA Com gráficos sensacionais e com um gameplay de ação com estratégia Segundo os desenvolvedores, o jogo ainda é um prototipo E o lançamento está previsto para 2021 Além de ser lançado para o Mega Drive, o game estará disponível também para Switch e Steam Demon of Asterborg vai contar a história de humanos e demônios vivendo juntos num reino Com o tempo, as coisas ficaram ruins e eles se distanciaram Enfim, entraram num conflito que durou anos Humanos estavam perdendo aos poucos Até que um ser meio humano e meio demônio chamado Sagramor Abriu o portal para o inferno e se aprisionou lá com todos os malignos Séculos se passaram e descobre-se que Zadmus, o conselheiro do rei, é um demônio que escapou da prisão E após esse tempo, esse rico perano está pronto para reabrir o portal Os demônios reinvadem o reino e encontram um lugar pacífico que nunca viu conflito Sendo facilmente arrasado Garret, o protagonista, é misterioso cavaleiro da guarda real Que se torna a última esperança de Asterborg A meta é derrotar o vilão, que é o mestre do inferno Para alcançá-lo, o jogador passará todos os cantos do reino até chegar ao portal Fique de olho no projeto Com certeza, logo o game deve sair O polêmico e esquecido papo, onde Mega Drive foi finalmente lançado O jogo da Watermelon passou por problemas de desenvolvimento E depois de previsto para 2017 Enfim, poderá ser jogado, depois de frustrar a expectativa de muitos retrogamers O jogo começou a ser produzido em 2014 E finalmente será lançado e enviado aos apoiadores que fizeram a pré-venda Vale destacar que haverá uma nova pré-venda que foi aberta para aqueles que quiserem o título em 2021 Se você não sabe, a empresa responsável por Paprium, a Watermelon, foi a mesma que fez Pia Sola O cartucho pode ser adquirido a partir de 129 dólares Que é um preço absurdo Paprium é um jogo de briga de rua que estava aparentemente esquecido Mas teve diversos problemas, inclusive não funcionando direito em uma festa de lançamento em outubro de 2018 De previsão em Paris Bem, como dito, Paprium é um beat-in-up, briga de rua nos moldes de Street of Rage Mas o cartucho tem 80 Mega, o maior da história Que serve para explorar as qualidades gráficas do antigo console da Sega Além do gênero já citado, o título conta com elementos de RPG, cenários e cores bem saber punk São 24 fases, 5 personagens jogáveis Além de utilizar os 60 fps O som explora o máximo a qualidade do console de 16 bits da Sega O jogo tem a opção de legendas em português O Paprium ainda contará com um chip especial chamado Data Master Que deverá garantir uma qualidade sonora bem acima da média Com 48 carretes e 24 canais Ainda, de acordo com os criadores O título terá vários modos de jogo Que permitirá duas pessoas jogarem juntas E ainda três espaços para armazenar nossos saves Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Galera, bora aí clicar em se inscrever Ativar o sininho para receber todas as notificações do canal Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Feliz ano novo para vocês Nos vemos em 2021 E fui! Tchau Tchau